Música O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão. 25 anos depois do Timoríseo, as pessoas votaram em um referendum responsável para restaurar a nossa independência. O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o seu ministro de juventude, O primeiro-ministro, Karela Sanana Guzmão, acompanha o nosso ministro de juventude. para o mundo, nossas pinturas, esculpas, esclavos, 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 teatro e filmes, e nossa dança e música. Nós queremos que nossa heredade de culturais seja entregar o desenvolvimento da nossa indústria turística e criar emprego para as nossas pessoas. Representante artista Timoruan Maria Madera Hateteng, importante TV Sato Mundo Hatene e Historia Conaba Timoruania Luta, Togeta Independencia. Tamba, quando eu toquilo a Conaba Independencia Timoruanian, orgulho para a man e a sua insira nebe luta para a manhã e ter independencia. Mas é importante para o mundo Hatene, Historia Timoruania Luta e Historia Timoruania Luta que se manda no feto roto. E o rei não lhe colhia a instalação de nebe ao halo quando a fila é batimor, a lei é a quarto, a lei é a lipstick, batom e a parede, a lei é a quarta. E tu iria, né, a lei conhece a história, que a ta que feita o Timor é o barak, a Indonésia Militar Luricira Bacuarto, né, obriga a Sira tal make-up, tal batom e rei de Dilonla enquanto militar, mas não é de Sira estraga a Sira. E a história que te tem que contar, também a geração tem que ter histórias de independência. A arte contemporânea é um assunto que é difícil para hoje até entender a arte contemporânea, mas é bem, a arte contemporânea é até que a arte não tem que ter histórias de o artista que o mundo toma. E a arte não tem que ter expressão abstrata e toda. Lá você tem que ter histórias de fotografia, que ter histórias de portrait, pode ser, nem, nem os artes, mas quando eu tô noção de arte contemporânea, a gente, a gente, a gente abre no канале, porque o realismo, a gente vê que a gente, a gente vê histórias de papier, as imagens. Mas a gente vê em que tem que ter história de nominee e de ter a nação, e lá hoje a gente diz que o último matrimônio é que a gente vê nada. A gente vê histórias de cima de endpoint, portanto o realismo fazрок July 10h, mas a gente não tem organizador, artista, não têm que representar, a nossa nação, a arte, a arte, a arte, a arte, a arte, a arte, a arte contemporânea. eults igreis na vida. Na audite, isto lembrou que asnicas jogantes de arte, a arte, a arte, a arte, a arte, a arte,етров que a arte, 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 a Linz, a arte, a arte, que Angulo, hoje em Nigéria, Helena Cripa, hoje em Itália, no Maria Inês Rodríguez, hoje em França. Mas não é uma exposição refere, mas que a Austrália primeiro lugar é o prêmio, ela é uma participação nacional de Clio, e ela menciona especial, turma em República Coscogo, ela é uma participação de Ciro, ela é uma participação de Ciro, ela é uma exposição internacional, ela é uma coletiva, hoje em Nova Zelândia, ela é uma exposição de Ciro, ela é uma exposição internacional, Karima Asado. Nós juramos decidir uma formação especial para participar de Ciro e Irmãi, Samia Halabi, na escola pobleta. Tito Silva, Jemen.